Calvorosas saudações, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos estar a reagir à polémica do dia, o facto do Tribunal Constitucional ter contestado aquilo que são os estatutos atuais do Partido Chega. Vamos perceber o que é que está correto, não é a questão de estar correto ou não, mas o que é que é passível de uma análise crítica ou de uma análise menos crítica naquilo que o Tribunal Constitucional se refere perante o Partido Chega. Portanto, sem mais demoras, vamos a isto. O Acórdão do Tribunal Constitucional fala de uma significativa concentração de poderes. O documento revelado pelo Jornal Expresso refere que as mudanças feitas no último Congresso do Partido em novembro do ano passado levantam várias preocupações e sublinha também o aumento notável da complexidade da organização interna que colocam sérias questões relacionadas com a transparência. Antes de continuarmos, quando se fala ali na questão da concentração de poderes, os estatutos do Chega, embora gostemos do Chega ou não gostemos do Chega, a questão da concentração de poderes é passível de crítica. Porquê? Vamos dar um exemplo com o Partido Socialista num âmbito, por exemplo, recrutamento parlamentar. Se forem ver os estatutos de recrutamento parlamentar do Partido Socialista e do Chega, vamos notar que, por exemplo, o processo da decisão do recrutamento parlamentar do PS é muito mais descentralizado do que propriamente o do Chega. Enquanto que, por exemplo, no Partido Socialista recorre-se a várias entidades a nível consultivo ou até a nível decisivo para escolherem aquilo que são os deputados do próprio partido, no caso do Chega isso não acontece. O que acontece é que a decisão está toda concentrada no Presidente do Partido. No caso do PS, o Secretário-Geral só tem poder, por exemplo, para decidir 30% daquilo que é cada círculo eleitoral em termos dos seus deputados. No caso do Chega é o próprio Presidente a decidir todo e qualquer deputado em todo e qualquer círculo eleitoral. Portanto, esta questão da concentração do poder neste âmbito do recrutamento parlamentar, isso é efetivamente passível de crítica e há outros exemplos. Por exemplo, o Partido Socialista tem que obrigatoriamente ouvir outros organismos, como, por exemplo, a Juventude Socialista. Ninguém vai a recrutamento parlamentar sem ouvir a Juventude Socialista. E o Chega, também por ser um partido mais recente e afins, no caso da sua juventude o organismo em si não tem personalidade jurídica. Portanto, nem sequer pode decidir alguma coisa neste âmbito de matéria. Portanto, neste caso em concreto, a crítica do Tribunal Constitucional faz algum sentido. Os juízes do Tribunal Constitucional decidiram também chumbar a parte em que os estatutos prevêem a suspensão imediata de funções de qualquer órgão nacional ou de algum dos seus membros, em caso excepcional de insubordinação. O Tribunal Constitucional é também assertivo ao afirmar que esta disposição dos estatutos do Chega traduz-se num sério obstáculo à democracia interna do partido. Por outro lado, foram também chumbadas as proibições de inscrição em organizações e organismos ligados direta ou indiretamente a outro partido, ou dele dependente. Sobre os deveres do... Esta questão aqui eu não percebi. Ou seja, é proibido um militante de inscrever-se numa organização ligada a outro partido? Enfim, se for demasiado conectado, não é? Compreendo o porquê disso ser feito. Embora eu compreenda também o argumento da liberdade de associação, mas até certo ponto, se a conectividade for assim tanta, falamos de alguma incompatibilidade, não é? Parece, mas enfim, é debatível. Os militantes o acórdão do Tribunal Constitucional considera que estão em causa os direitos fundamentais, em especial, a livre expressão de pensamento. Este acórdão significa uma mudança de paradigma no Tribunal Constitucional que vinha a ter uma intervenção mínima nas questões relacionadas com a organização interna dos partidos. Na questão da livre expressão eu aqui discordo. Enfim, eu já discordei do Chego em várias matérias, apesar de, enfim, já ter sido candidato pelo partido e ninguém me condiciona à minha liberdade de expressão. Se o fizerem de forma respeitosa, eu creio que ninguém vos vai dizer absolutamente nada. E esta questão da expulsão dos militantes, e afins, e se calhar é aqui a parte em que eu discordo do Tribunal Constitucional, concordei com a primeira, vou discordar desta, mas é aqui que eu discordo. Porque, vejamos, até há dois meses atrás o PSD expulsou quase 200 militantes. Portanto, isto é um procedimento normal, com comportamentos que não são propriamente ditos de alguém que quer fazer parte da vida pública e política. Há limites para tudo. Mas, enfim, é aqui que eu discordo um bocado. Pode, eventualmente, haver uma situação aqui ou lá. Não descarte isso, porque, enfim, nada é perfeito. Mas aqui acho que é mais uma questão da própria perseguição e pressão pública ao partido, que faz parte destes movimentos partidários da nova direita por toda a Europa e as lutas contra os tribunais constitucionais respectivos de cada país. Mas acho que aqui a crítica que é feita pelo UTC padece de muito menos razão do que propriamente a primeira em que eu dei alguma razão ao Tribunal Constitucional, sem dúvida. O Chega terá agora de se reunir outra vez para aprovar novos estatutos que retirem o poder ao seu líder, André Ventura. O acordo... Oi, já está. Bom, ok. Parece-me legítimo, isto, basilando aqui, há três grandes críticas feitas na questão da concentração dos poderes no Presidente. Parece-me que isso será alterado e, a meu ver, bem, porque depois há o argumento dos outros partidos já estabelecidos a nível democrático em Portugal, tal como o Chega, mas depois há uma determinada incompatibilidade a nível jurídico. Agora, a outra questão da livre expressão e etc., creio que é a questão da perseguição por causa dos militantes expulsos. Enfim, são casos e casos. Mas, em toda a matéria e em todo o caso, meus caros, deixem a vossa opinião nos comentários. Esta é a minha opinião. O Tribunal Constitucional tem razão na primeira abordagem que faz, aqui na peça que estávamos a ouvir. A segunda não me parece tão prudente de crítica, para o Chega no caso em concreto. Não me parece que o TC esteja assim tão correto relativamente a isso, mas, em todo o caso, é uma questão de análise. Deixem os vossos comentários nos comentários, passa a redundância. Enfim, espero que tenham gostado. Metam um like, subscrevam e partilhem. Sigam-me no Instagram e no primeiro canal, que este aqui é o segundo. E, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.